Pessoal, escutando, beleza? Primeira coisa, eu sou ibrahimangelista. Grande alegria estar aqui nesse evento maravilhoso, pela segunda vez palestrando. Que bom que vocês estão aqui hoje e se dispuseram a conversar comigo um pouco sobre criatividade. O tema da nossa palestra hoje é hackeando a criatividade, como catalisar esse comportamento inovador. Então, quero me apresentar um pouquinho pra vocês. Eu sou estudante, eu estudo na PUC Minas, aqui em BH, faço economia. A galera, sempre quando pensa em economia, já pensa aquele tiozão da Bolsa de Valores. Não é bem assim, vocês vão entender por quê. E é um curso que eu amo e até hoje eu nunca achei outro que me completa tão quanto a economia. Mas eu penso um modo diferente sobre a economia, economia circular e outros tipos de economia. Desenvolvimento de comunidades, que é mais a minha vertente, que eu estudo na universidade. Eu sou artesão, eu tenho um ateliê de artesanato na minha cidade. Eu sou de Itabira, Minas Gerais. Alguém que conhece Itabira, Minas Gerais? Terra do nosso queridíssimo pulmão. Uma terra maravilhosa para se conhecer, uma riqueza natural, uma riqueza cultural. Incrível e belíssima. E é lá também que eu tenho meu ateliê, chama Lab Ateliê Criativo. Esse é o segundo ano que a gente está sendo incubado pela Fundação Vale. Então a gente desenvolve vários produtos, observando a comunidade mesmo, observando Itabira e região. E a partir disso a gente desenvolve, a partir da fauna e flora, até mesmo a coleção Drummond, a coleção Tropeiro e um pouquinho dessas coisinhas. O ateliê, inclusive, é eu e minha mãe, é um empreendimento familiar. Eu também sou designer de acessórios. Eu estou prestes a lançar uma nova marca de acessórios, feitas a partir de minério de ferro e também o resíduo do minério de ferro. Então agora, no início de dezembro, a gente vai lançar essa nova coleção de joias. Tudo buscando mesmo desse material reaproveitado, que tem muito em Itabira. É abundante o tanto de resíduo de minério que é gerado pela Vale. E a gente vendo esse material, a gente começou a querer desenvolver algo a partir disso. E em breve a gente vai estar lançando uma grande novidade. Também sou analista de projetos. Eu trabalho na Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado atualmente. Trabalho numa equipe gestora do programa Meu Primeiro Negócio. Talvez alguns de vocês já deem ouvir falar. É um programa de educação empreendedora que a gente roda dentro das escolas públicas de Minas Gerais. Ano passado eram 120 escolas e esse ano a gente aceitou o desafio. E estamos rodando um projeto dentro de 400 escolas. Então é um projeto imenso que eu também faço... Tenho a alegria e a honra também de participar e colaborar um pouquinho com meus conhecimentos. Também sou pai de três gatas e também sou um cantor profissional de karaokê. Se alguém, inclusive, depois a gente quiser competir aqui, tá bom? Alguém aqui é de BH? Eu acho que a maioria é de BH, não é? Você já conhece o Bar da Caça, então, né? Imagina. Um ótimo rolê. Concorda? Então, beleza. Pessoal, então, pra gente começar a nossa discussão sobre criatividade, esse bate-papo agora que a gente vai ter nos próximos minutos, eu já quero deixar uma frase bem clara, assim, pra todo mundo. Siga em frente e não olhe para o lado. Por um motivo. Quando a gente fala de criatividade, o principal desafio que a gente tem que ter é com a gente mesmo e não é com o outro. Então, quando a gente fala sobre criatividade, a gente não tem que olhar pro coleguinha ao lado e falar que ele é ou não é mais criativo do que eu. Se eu pergunto pra vocês aqui, quem se considera criativo, eu tenho certeza que muitos ainda não levantaram a mão. Quem aqui é criativo? Quem se considera criativo? Um pouquinho criativo. Médio criativo. Já tá acabando aí. Super, hiper, mega criativo. É difícil a gente criar esses panoramas sobre o que é criatividade. E aí, automaticamente, a gente acaba se comparando com o outro. Eu odeio comparações com o outro. Já vamos começar por esse ponto. Então, siga em frente e não olhe para o lado quando o assunto é criatividade. Mas, afinal, o que é criatividade? E aí, já vamos no nosso primeiro outro dilema, que eu adoro também. Criatividade, ela não é e jamais vai ser aquilo que você abre o dicionário e vai estar em algumas pouquíssimas palavras definindo. E aquilo é isso e ponto, acabou. Sabe aquela galera bem de exatas? Economia não é só exatas, tá bom? Só para deixar claro aqui, antes que vocês comecem a me julgar. Então, criatividade, ela é muito mais ampla do que isso. Criatividade, ela parte, sim, de dentro de nós mesmos. Elas não devem ter comparações com outras pessoas, mas ela deve ter a comparação dentro de você mesmo, o quanto você se torna criativo para achar soluções de vários e infinitos problemas. Tem gente que é tão criativo que, até quando não tem problema, acaba inventando um só para falar que tem. É natural. A vida da gente mesmo sempre vai ter um probleminha. Quando eu pego o dicionário e começo a destrinchar realmente o que as pessoas estão falando sobre a criatividade, o que o dicionário coloca, o que alguns autores colocam, inclusive, o dicionário traz para a gente o seguinte. É uma qualidade ou característica de quem ou do que é criativo. Ajudou muito, né? No que é criatividade. Nossa, ajudou demais. E aqui ele define algumas outras características também de quem é criativo. Então, inteligência, talento. E aí a gente começa a entrar numa questão, né? Se é nato, se a pessoa já nasce com criatividade, ou se não, a pessoa consegue desenvolver. E é exatamente esse o ponto que a gente vai começar a tocar aqui. Criatividade é algo que a gente consegue construir na nossa carreira? É algo que a gente consegue construir ao longo do tempo? Ou não? A gente nasce super criativo quando criança. A gente é o criativo foda. E aí vai crescendo, a criatividade vai morrendo. Como que é isso, né? Qual que é o processo da criatividade e da vida de cada pessoa? Eu trouxe aqui um primeiro conceito, mais ou menos de 1500. A criatividade é um dom de Deus. O Giorgio Versari, ele é um pintor italiano. Ele também escreveu a biografia do... Esqueci o nome dele. Van Gogh. Não, não é do Van Gogh. É algum outro pintor que eu vou lembrar até mais tarde. E ele descreveu pra gente, ele que é um pintor, Itália, né? Então, várias, várias e várias pinturas que as pessoas olham e falam Poxa, esse cara é um dom, esse cara é um deus da criatividade. Então, pra ele, criatividade é um dom de Deus, sim. Já o Ken Robson. O Ken Robson, inclusive, tem um TED muito maravilhoso que fala sobre criatividade. Como que as escolas matam a criatividade das crianças. É um TED muito interessante pra quem quiser ver. E ele fala que a criatividade é um processo de ter ideias originais e que tem um valor. Isso já começa a ser algo que eu acredito. Então, ela tem um valor e ela entrega um valor pra outra pessoa também. Indivíduo quanto sociedade. E um terceiro também, que é o do Greg Farley, ele também é um pesquisador sobre criatividade, palestrante também. E ele fala que a criatividade representa a emergência de algo único e original. Beleza. Quando a gente para pra pensar sobre isso que os autores dizem, sobre criatividade, e isso é o que eu realmente penso sobre a criatividade. Então, a criatividade é o que transforma as pessoas e também a sociedade em um lugar melhor. É pra isso que tá a sociedade. É por isso que a criatividade tá a favor da sociedade, de cada indivíduo. Mas como que a gente, então, constrói, né? Como que a gente começa a construir essa criatividade pra transformar? Então, por meio de questionamentos, pensamentos, reflexões e também evoluções. Por que que eu falo isso? Quando a gente começa a se questionar, quando a gente começa a pensar e refletir sobre algo, então, se eu tenho um problema e eu começo a refletir sobre aquilo, isso vai me dando outras possibilidades, com aquilo que eu já conheço, de achar novos caminhos. Então, a criatividade é a habilidade de trazer novas coisas e soluções novas e valiosas pra comunidade, pra sociedade. E a pergunta que fica, a gente consegue realmente desenvolver esses hábitos criativos na nossa vida? Como que a neurociência começa a explicar a criatividade sobre isso? Então, quando a neurociência fala que toda vez temos uma nova ideia e pensamento, nosso cérebro começa a criar novas conexões. Ou seja, ao contrário do que muitas pessoas pensam, que é só o lado direito do cérebro que vai ser criativo, e que o lado esquerdo é só a galera de exatas que vai criar e cada vez fomentar mais, a neurociência traz o contrário. Então, é exatamente a união dessas duas partes que a gente consegue chegar aos novos caminhos da criatividade. Então, beleza. O hipocampo, ele é... ele fica bem na divisão dos nossos dois lados do cérebro, lado esquerdo e direito. Ele fala... ele é responsável por guardar toda aquela memória que a gente tem agora, ou seja, mais curta, e acaba levando essa memória para longo prazo. E ele também é muito importante em questão de memória espacial. Ou seja, tudo aquilo que você tem a sua vivência e experiência, esse hipocampo, ele vai guardando. Então, aquilo que for necessário para vocês, tudo o que vocês viram nesse evento, e for realmente necessário para a vida de vocês, ou vocês tirarem algo que pode complementar, ele vai guardar isso e vai levar para a memória de futuro. Caso não, ele vai deletar assim que você começar a dormir. Ok? E também essa parte de espaço, por que é tão interessante? Tem uma pesquisa da Universidade do Reino Unido, que o título dela é Pesquisa comprova que motoristas de táxi têm a estrutura cerebral alterada. Mas por que isso? Eles fizeram um teste, essa pesquisa, se não me engano, tem seis anos já, eles fizeram um teste com 79 motoristas motoristas de táxi no Reino Unido. Motorista de táxi e motorista de ônibus. O que eles observaram? Os motoristas de ônibus, eles têm apenas uma rota, que ele tem que traçar o dia inteiro, mas que ela já é muito bem definida. Então, sempre ponto a ponto, mas a mesma rota. Motorista de táxi, não. Pelo contrário. Ele tem que fazer diversas outras rotas, e ele tem que ter diversas outras conexões, onde que ele pode passar, onde que ele não pode, onde que, dependendo do horário, ele consegue mais facilmente, onde não, pode ter mais trânsito. E ele tem que criar essas conexões rápidas, e eles têm que ser muito flexíveis para saber o caminho que ele vai passar. Comparado, então, esses dois perfis, o taxista e o motorista de ônibus de lá, eles entenderam que os motoristas de táxi, eles conseguiram desenvolver mais o que a gente chama de neuroflasticidade. Ou seja, é a capacidade que o cérebro tem de se adaptar, e tudo aquilo das experiências que vocês têm, ele vai começar a adaptar o seu cérebro para começar a raciocinar daquele formato. Então, cada vez que você conhece uma pessoa e bate o papo sobre um assunto inusitado, por exemplo, seu cérebro vai conectar aquilo. Ou se você viu uma solução interessante na internet, seu cérebro vai começar a conectar aquilo. E isso que é o interessante, porque a neurociência, ela consegue explicar, então, que os motoristas de táxi, eles desenvolveram muito mais essa área do cérebro do que os motoristas de ônibus. Então, é comprovado que quando você tem essas experiências, elas acabam te levando a outras novas conexões. E é assim que a neurociência começa a explicar, então, a criatividade. Ou seja, a adaptabilidade do nosso cérebro ocorre, então, por meio de estímulos que nós damos a eles. É essas conexões, são essas variáveis que a gente tem durante o dia que começam a fazer sentido dentro da nossa cabeça e todo o cérebro começa a fazer essas conexões. Ou seja, podemos desenvolver, sim, nosso potencial criativo a partir de exercícios diários. A criatividade é algo que a gente tem que fomentar todos os dias. Existem alguns hábitos que a gente consegue, inclusive, fomentar a criatividade. Eu trouxe quatro para vocês que eu vou apresentar no final da palestra, que são os que eu mais pratico diariamente. Ou seja, todos podem aprender as habilidades e desenvolver seu potencial criativo. Ou seja, isso também demanda muito de cada pessoa. por quê? Se eu preciso de muita dedicação para conseguir, sim, hackear os processos criativos que a gente vai conversar aqui agora. Quando a gente fala sobre hackear os processos criativos, a galera, primeiro que já bate o olho, fala, eita, eu ia falar uma outra coisa, eita, não dá, né, meu? Como que o cara me coloca hackear a criatividade como se fosse uma formulazinha e vai ser fácil para a gente? Não é bem assim, né, galera? E também, quando a gente pensa em criatividade, existem diversas e infinitas metodologias e ferramentas que nos ajudam muito no processo de criatividade. Mas eu não gosto tanto, assim, de utilizar algumas ferramentas. Particularmente, as ferramentas, elas te ajudam quando você tem zero ideias e você precisa sair pelo menos um pouco ou gerar volume de ideias, isso acaba te ajudando, sim. Porém, se você para para pensar em uma ferramenta, em uma metodologia, ela já é algo que vai te levar a um lugar apenas. Então, ela vai começar a centralizar todos os pensamentos e vai afunilando isso. Enquanto o processo de criatividade, ele não deveria ser um processo, ele deveria ser você entender muitas possibilidades e várias, diversas conexões para depois, sim, você convergir. Então, é abrir mesmo espaço para depois você começar a conectar e começar a julgar essas ideias. Então, é por isso que eu não sou tão adepto, assim, a algumas metodologias. tá bom? Primeiro, eu quero deixar 30 segundos nessa tela para vocês olharem para isso e começar a entender o que vocês veem de conexões nessa fala, nessas frases, o que elas interpretam, o que elas juntas querem dizer, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Tenha o máximo de visão possível sobre tudo que ela quer dizer, o que na sua mente está guardado sobre esse lugar, ou sobre essas palavras que está falando, o que a sua mente leva a um fluxo de pensamentos sobre isso. Você pode estar pensando em comida agora, claro, porque você deve estar com fome. Você pode estar pensando na África, você conhecia um panorâmico da África, agora você está pensando em outras coisas. Beleza, é isso. Criatividade, pessoal, não é só inspiração, mas ela também tem fundamento. Como eu disse para vocês, eu não sou tão adepto de algumas ferramentas, mas eu tenho certeza que elas são necessárias e alguns métodos também que nos ajudam muito. Mas, essa parada de inspiração, criatividade tem a ver com cara, vou sentar no meu banquinho, vou mandar um WhatsApp para a nossa senhora da criatividade, vou mandar um áudio aqui para ela sobre o meu problema e ela vai me responder. Pô, todo mundo aqui sabe que não é bem assim. Inspiração, muitas vezes a gente senta na cadeira com a lapiseira, eu particularmente quando eu vou desenhar as joias, eu sento na cadeira e fico, meu Deus, não vai sair nada. E tem dia que realmente não sai nada e é normal, eu já aprendi isso do meu corpo, eu comecei a aprender sobre mim mesmo, os meus processos. Às vezes eu quero ter um momento de inspiração, mas só sentar a bunda na cadeira e esperar um Deus do além vir me ajudar, pode ser que algum de vocês aconteça, tá bom? Não estou julgando Deus do além de vocês não, mas o meu não me ajuda muito, ele geralmente olha para mim e me julga ainda por cima porque eu estou sentado fazendo hora, mas é isso. Inspiração existe, mas ela tem que encontrar você trabalhando. Uma frase do nosso queridíssimo Pablo Picasso. E quando a gente para para pensar nisso, o quanto ela tem que achar a gente trabalhando, eu trouxe aqui um material muito legal, que é de um curso da Perestroika que eu fiz, é um curso sobre criatividade, o KGB e eles conseguiram identificar alguns pilares para a gente trabalhar a nossa criatividade. E eu consegui ver nesses pilares muito do que eu faço diariamente, muito do que eu tenho no meu processo criativo diariamente e o quanto isso realmente me ajuda. Então eu vou começar a destrinchar um pouquinho para vocês sobre o meu processo criativo que é exatamente essa imagem. A primeira coisa, quando a gente começa a entender sobre qual o nosso processo criativo, como eu já disse, cada um tem o seu, cada um vai começar a florescer o seu processo criativo, mas isso pode ajudar vocês, assim como as ferramentas podem ajudar vocês a sair da estaca zero e ir para algum lugar, dar o primeiro passo, tá bom? Então quando a gente começa a pensar sobre o problema, não é pegar o problema e já querer achar a solução dele, muito pelo contrário, quando eu pego algum problema, o principal ponto é realmente você enfiar e se jogar de cabeça no problema, é você começar a entender de onde aquele problema vem, o que ele traz, eu tenho, no meu ateliê, por exemplo, a gente foi atender um brinde institucional de uma prefeitura e aí eles falaram, ó, a gente está indo para um evento de Shop Centers em São Paulo e lá a gente vai ter contato com diversos, diversos empresários que querem abrir Shop Centers, mas eles precisam de cidades que eles vão ver aquilo ali e eles vão falar, pô, aqui vale a pena investir minha grana. E a princípio, a ideia dos gestores, do pessoal dentro mesmo da prefeitura era que a gente criasse um brinde para eles e que representasse realmente, mostrasse o que a cidade tinha a oferecer para esses empresários, o que é interessante num brinde que não seja apenas um chaveirinho ou que não seja apenas um bóton ou algo assim ou um imã de geladeira que o cara vai levar. Primeiro também pelo público que a gente está atuando, então são grandes empresários, são pessoas que têm brindes o tempo inteiro e tem que ser algo que vai realmente impactar eles na hora que eles pegarem aquilo e falarem, pô, isso daqui foi pensado, isso daqui tem uma característica e isso daqui entrega um valor da cidade. A primeira coisa que eles pensaram era um jogo de xadrez, a gente ia trabalhar o minério, a gente ia trabalhar as peças num formato interessante, mas, poxa, aquilo ia ficar em cima da mesa do cara e o cara ia olhar aquilo ali e talvez nem ia brincar ou ia deixar em casa para os filhos e isso não ia entregar nada para ele, sabe? Aí a gente começou a pensar outras possibilidades, pô, realmente, quais problemas vocês têm? Ah, eu quero que o cara entenda quais são os polos que a gente tem aqui na cidade. Ah, legal. Isso daí você me deu uma informação legal, porque eu entendi, então, que eu preciso trabalhar algumas imagens da cidade ou preciso trabalhar alguns pontos específicos da cidade. Se a cidade tem, por exemplo, uma universidade, é algo que um cara vai bater o olho e vai falar, pô, isso daqui é uma cidade desenvolvida, se a cidade gera educação, ela gera uma sociedade muito melhor e a gente consegue, inclusive, colocar um shopping lá, porque essa comunidade vai estar lá, vai ter público para isso. Ah, interessante. E aí a gente já começou a descartar a ideia do xadrez, porque o xadrez, por mais que a gente ia trabalhar algumas imagens entre as peças, não ia ser tão interessante. O que que quando a gente fala sobre a vida de um empresário assim, pô, um cara desse é frenético a vida, entra no escritório, sai do escritório e aí eu comecei a pensar, no meu, onde eu trabalho, na secretaria, o que que a gente mais usa? Post-it. Pô, post-it é uma coisa que está na vida de empresário e de milhões de pessoas. É interessante, eu nunca trabalhei um produto que tivesse para post-it, pode ser interessante. Eu acho que todo mundo aqui sabe o que é post-it, todo mundo utiliza, super prático, versátil, é de papel, infelizmente, ainda é chato ficar usando papel para essa atividade diária de descarte rápido, mas a gente acaba utilizando e é muito prático e funcional. E aí a gente começou a pensar uma outra ideia de o cara tirar a post-it, colocar a post-it num calendário mensal. E aí a gente foi partindo, evoluindo a ideia, evoluindo a ideia e a gente chegou num planner semanal que tinha uma frase do poeta Carlos Drummond de Andrade, que tinha cada dia da semana uma imagem do polo que a prefeitura queria apresentar realmente para esses empresários e sim a gente conseguiu entregar um produto que seja decorativo, então era um produto que trabalhava resina, um produto que trabalhava um outro, um produto muito mais fino que o cara ia querer colocar na parede do seu escritório e que sim ia ser funcional para o cara. Por que isso? Porque a gente conseguiu entrar dentro do problema, a gente conseguiu enxergar o problema que realmente eles queriam resolver. Não era um brinde que eles queriam entregar, eles queriam entregar para esses caras, esses fodões lá de São Paulo que Itabira é uma cidade muito foda e que é o seguinte, na parede, você sempre quando você olhar na parede você vai lembrar por que você tem que investir nessa cidade. O repertório, então, foi tudo isso que eu usei de pensamento de quando eu estava na secretaria ou quando eu fui analisar coisas ao meu redor, essa criação desse produto, por exemplo, foi de três dias. A gente tinha três reuniões, uma seguida atrás da outra e no último dia eu tinha que entregar um protótipo desse produto. Então, é algo muito rápido que tem que girar dentro do ateliê para a gente conseguir entregar essas demandas maiores de quando vem pedidos assim. Foi exatamente o repertório que vocês utilizam após identificar o problema, tudo aquilo que você traz de bagagem cultural com vocês. Então, quanto mais influência vocês têm, quanto mais eventos vocês participam ou até mesmo comida que vocês experimentam, pessoas que vocês conhecem, filme que vocês veem, tudo isso de alguma forma entra dentro do seu cérebro e isso acaba começando a ficar guardado. E é exatamente esse repertório que vai começar a gerar as futuras conexões. E é exatamente essas futuras conexões que é o estalo que a gente tem quando ocorre, quando a gente entende o problema e quando a gente junta com o repertório. A gente cria essas conexões. Quando a gente vê o problema, quando a gente vê o problema, a gente tem um leve defeito também. Existem três formas de solucionar o problema. Na força mesmo, manual. Então, se a gente pegar um gráfico de tempo e solução de força e trabalho, quando a gente resolveu uma solução, ele é contínuo, crescente. Ou quando ele é de insight, ele não é contínuo e crescente. Ele é muito mais tempo, você gasta muito mais tempo, 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 pensando, gerando conexões, para aí sim você ter um start. Então, existem três modos diferentes de gerar essas conexões. Então, a gente fala do olhar. O olhar é o principal deles e que, para mim, todo mundo consegue gerar sua criatividade é a partir disso. Quando você começa a ter um olhar mais atento às coisas, ou quando você começa a ter uma visão no geral sobre as coisas, você começa a captar muito mais informações e vocês também começam a fazer muito mais conexões de forma mais rápida. Então, eu quero deixar aqui cinco dicas para vocês terem esse olhar, vamos dizer, um olhar mais sensível às coisas do dia a dia. E o primeiro ponto é exatamente treinar o olhar atento. É ter uma visão mais periférica sobre as coisas. Então, é conseguir, inclusive, olhar para onde ninguém está olhando. Quando um mágico faz a sua mágica e ele te manda olhar cá para cima e ele te fala, olha, o que vai acontecer aqui? Aqui embaixo está acontecendo alguma coisa. A carta está se movendo aqui, o truque está acontecendo aqui embaixo, mas ele leva o seu campo de visão para esse lugar. E é exatamente isso que acontece com a gente naturalmente na sociedade, na comunidade. Todo mundo vai ter um olhar para isso, ponto. Que legal. O telão está aqui, interessante, um pontinho ali no canto que ninguém vai conseguir identificar. É essa visão que a gente tem que começar a trabalhar. O ponto 3 é realmente quebrar um problema grande em pequenas soluções. Quando a gente entra mais a fundo dentro do problema, isso começa a ficar mais natural, os processos começam a ficar mais natural quando a gente começa a descentralizar isso e quebrar em mini partes. porque um problema gigante, aposto que quando chega um problema para vocês, bate aquela euforia, meu Deus do céu, socorro, calma. É só pegar esse problema e começar a descentralizar ele que a gente vai começar a achar pequenas soluções e que a gente tem realmente soluções para isso. Nosso ponto 4 é procurar lógica. Eu mostrei para vocês mais cedo um teste. Todo mundo viu o teste, conseguiu enxergar algumas coisas e daqui a pouco eu vou mostrar o sobre entender as lógicas. Em economia, a gente faz muito estudo de mercado, legal, mas o que a gente mais faz é entender a lógica. A lógica que tudo está acontecendo, ou seja, existe um padrão por trás das coisas. As coisas não estão acontecendo às vezes por acaso. Existe um padrão ali que você tem que começar a instigar você a procurar esses padrões, olhar onde ninguém está olhando. E no ponto 5 é construir realmente a sua lógica. Aí é inverter o processo e você começar a identificar o como você consegue criar esses padrões ou como você começa a criar os seus processos criativos. Então, está aí o nosso teste que eu mostrei para vocês. O que vocês repararam? Uma, duas pessoas que podem falar para a gente rapidamente. O que reparou nesse texto ou algo que lembrou ou remeteu? Ou até mesmo a solução desse caso? Alguém? Alguém conseguiu ver algo interessante? Ou agora que vocês estão reparando realmente? eu tentando achar uma outra lógica? As palavras estavam embaralhadas? Na primeira vez que você olha aparece um... Nada com nada, né? Mas aí a segunda vez que você está olhando você está começando a identificar alguns padrões ali também. Alguém aqui conseguiu identificar que o texto está escrito de acordo com o alfabeto? Alguém aqui conseguiu identificar isso? A, B, C, D, E, F é exatamente este olhar que vocês têm que começar a procurar nas coisas do dia a dia. Tudo está dado para a gente. Depende do seu ponto de visão. Depende do seu ponto de visão. Você vai olhar para aqui, para onde o mágico está te mandando olhar, ou se realmente você vai olhar para cá, que é onde tem alguns outros processos acontecendo também, mas que ninguém observou. A criatividade é assim que a gente começa a instigar também. Na prática, eu trouxe quatro exercícios que eu faço muito na minha vida, seja dentro do ateliê, seja criando as joias, seja dentro da secretaria, ou seja entre diversos outros projetos que eu acabo tocando. O primeiro dele eu chamo de download de pensamentos, ou que as pessoas também chamam de escrita em queda livre, ou que as pessoas chamam de gastura de ficar escrevendo até nunca mais parar. Pode ter esses três nomes, assim como vocês preferirem. É uma atividade que eu determino como individual, eu gosto de fazer isso, confesso que eu não faço todos os dias na minha vida, mas muitas vezes eu paro e começo a escrever duas, três laudas, duas, três páginas, só sobre o que que eu estou pensando. Isso, tem um livro muito maravilhoso que é da Júlia, Júlia, esqueci o nome dela, o livro chama O Caminho do Artista. É um livro que eu gosto pra caramba e que ela faz isso todas e ela começa a mostrar pra gente como separar esse processo de concepção e de crítica. Ou seja, se eu estou começando a escrever, gente, é começar a escrever sem parar. Tipo, se eu cheguei na segunda linha e eu não sei mais o que escrever, é continuar escrevendo. Então, não sei o que escrever, meu Deus, minha letra está muito feia, acabei de escutar uma música, passou um carro de som, é isso, é escrever, sem parar, sem parar. Sabe, coloco umas duas, três músicas, eu sempre faço isso nos meus workshops, e eu deixo a galera escrevendo, escrevendo, até cansar. Exatamente, exatamente. Então, assim, existem diversas outras atividades, mas eu gosto muito dessa, tá bom? A segunda é o subversivo, pode ser trabalhado em individual ou em grupo também, que é refletir sobre o inesperado. O que que é? Você pegar algum problema ou, às vezes, alguma solução, eu vejo muito isso dentro do marketing que a gente aplica. Então, a gente pega uma notícia, cachorro morde homem, é uma notícia. Homem morde cachorro, é algo completamente diferente e que já deu uma outra entonação, já deu um outro entendimento e é exatamente pegar o seu problema e ver ele de formato contrário. Pegar algo que tá no mercado, o que que é o oposto disso? Ah, se eu tenho um refrigerante que tem que ser servido geladíssimo, maravilhosamente gelado, que você abre, escuta... Então... Ah, beleza, eu vou pensar um refrigerante quente. Vai dar certo? Não sei. Começa a se desafiar a ver as coisas ao contrário completamente. Isso vai te levar a uma outra linha também. O terceiro, é o SIM-E. Eu acho que alguns aqui já podem ter escutado. É uma outra ferramenta também muito interessante. O SIM-E pode ser trabalhado principalmente em grupo. Eu particularmente prefiro. Então a gente tá numa roda de amigos de cinco, seis pessoas e a gente começa a jogar ideia. Mas vocês já repararam que a gente joga ideia? Quando um amigo joga ideia, você já fica... Ihhh... Acho que não, hein? Ou então... Ah, legal, mas... Existe um porém. Sabe o que é interessante trabalhar em grupo? Pega a ideia do seu amigo e fala SIM-E. Coloca a sua. SIM-E. Coloca outra ideia. SIM-E. Gente, você começa a criar uma linha de raciocínio de jamais começar a criticar as coisas. O processo criativo, ele não tem que ter essa crítica logo de início. Ele tem que deixar fluir. Deixar esse processo fluir naturalmente. E isso vai despertando a vocês outras coisas sem criticar demais. E o último é o brainstorming gamificado. Eu acho que todo mundo aqui já conhece o brainstorming. O brainstorming gamificado a gente trabalha principalmente em grupo. E o processo do brainstorming, ele é gerar volume de ideias. Ele não é para julgar ideias. A princípio, não é para se julgar ideias. Então, é completamente algo divergente que você vai jogar ideias, vai jogar ideias. Quando eu falo gamificado, é porque a gente geralmente tem seis, sete pessoas em círculo. Joga o problema na roda e tem que cada um ali começar a falar. Qual que é a sua ideia? Foda-se. Tanto faz. Tanto faz se a ideia é boa ou se é ruim. É a sua ideia. Começa a jogar na roda um por um. Se o cara não sabe a ideia agora, pula para o próximo. Deixa cinco minutos rodando isso, gente. E alguém do lado de fora anotando tudo ou gravando. É melhor gravar as ideias. E quando a gente começa a gravar essas ideias, no final a gente determina então as cinco ou três melhores ideias para aí sim a gente convergir e começar a lapidar essas ideias e ver realmente o que faz sentido. Ou, cara, isso daqui junto com isso daqui é totalmente diferente. Como que eu nunca tinha pensado nisso? Deixa a mente criar. Deixa escrever laudas e mais laudas no papel que uma hora você vai ver que aquilo tudo faz sentido. Ah, inclusive o primeiro download de pensamentos quando eu faço pela manhã tudo o que eu estou pensando eu amasso ele e jogo fora. Por quê? Eu particularmente não gosto de ler aquele texto de novo. Porque se eu ler eu sei que vai estar muito cagado muito fodido não vai estar nada com nada mas eu tenho certeza que eu fiz um upload na minha mente tudo o que eu estava pensando para o papel e eu começo a não me criticar sobre os meus pensamentos. Eu começo a deixar aquilo fluir mais tranquilamente. Então, pessoal a gente já está caminhando aí para o fim eu quero deixar as três principais ideias toda ideia é potencialmente boa toda opinião é potencialmente correta e principalmente toda pessoa é potencialmente criativa. Deixa abrir deixa fluir deixa todos os pensamentos saírem coloquei alguns métodos para vocês posso voltar para vocês tirarem foto caso alguém tenha tirado foto mas principalmente comece a buscar o método dentro de vocês com essas atividades práticas que eu mostrei são coisas do meu dia a dia natural do processo mas que eu acho que pode fazer algum sentido para vocês e espero também que a mente de vocês absorva alguma coisa porque eu vou ter certeza que isso vai valer a pena no dia a dia de vocês pessoal muito 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 obrigado eu vou abrir um tempinho para perguntas ah legal Igor Evangelista meu e-mail meu contato telefone meu linkedin também Igor Evangelista vocês vão achar espero que tenham gostado fundo do coração mais uma vez obrigado por estarem aqui compartilhando esse momento comigo também deixa eu sair da frente né gente porque eu mando vocês tirarem foto e fico na frente que top beleza obrigado pessoal valeu mesmo alguém tem alguma dúvida a questão o microfone peraí é bom que o pessoal também compartilha da sua ideia eu estava limpando aqui aquele quadro o último que você colocou e aquele outro quadro e um outro quadro também o do olhar das ideias é tá eu volto você volta só para mim obrigado claro pode fotografar isso daí alguém mais tem alguma dúvida o que você falou sobre escrever do download do pensamento no caso por exemplo da pintura seja ela comercial ou não você acha que isso funciona da mesma forma sair pintando aleatoriamente tudo que vem na sua cabeça para esperar um resultado final eu particularmente agora para vocês terem noção eu estou lançando uma coleção de joias elas vão ter são 12 joias mas eu desenhei no mínimo umas 50 eu não estou zoando é tipo muita coisa é muita coisa mas o legal é porque no final você acaba vendo que uma técnica que se aplicou nesse ela casa muito bem com uma outra técnica que se aplicou no outro eu particularmente gosto muito de pintura e as minhas pinturas não tem nada a ver com convencional nada quando eu tiro o tempo para pintar é tipo coisas totalmente aleatórias eu amo pintura aquarelada isso já me traz um pouquinho do sabe nada muito formal então é uma vida própria exatamente cara e posso te falar é a sua identidade as minhas joias hoje elas têm uma identidade porque a galera bate o olho só nos desenhos assim está com protótipo ainda a galera bate o olho e fala cara que identidade você está aplicando isso daqui que transformação de material que você está aplicando isso daqui quando a gente usa a criatividade com coisas sustentáveis ainda é melhor tá bom pessoal eu sempre caso muito com isso de utilizar materiais que vocês já tem quando eu falo sobre 50 modelos de joias que eu desenhei todos os papéis que vocês pegarem vão no verso vai estar escrito alguma coisa que é de algum lugar que eu peguei acabo pegando lixo papéis tudo mais odeio usar papéis mas para esse processo criativo por exemplo eu amo muito mais a escrita o desenho o rabisco eu acho que é muito mais fora de padrão eu acabo fluindo melhor mas pode ser que para outras pessoas isso seja ao contrário tá bom depende de cada perfil realmente alguma outra pergunta? ah é esse? alguma outra pergunta pessoal? show? galera bom evento aproveitem bastante e que vocês aproveitem para lá a besta sobre a criatividade que cada um de vocês carrega tá bom? valeu pessoal abraço obrigado 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 obrigado